É visível que homens e mulheres já dividem muitas conquistas, só que um estudo mundial revela que a igualdade deles no mercado de trabalho ainda está longe de acontecer. Para ser preciso, essa igualdade só deve acontecer daqui a oito décadas. Eles declaram... Se o homem ganha um pouco mais que a mulher, ganha. Ganha sim. Tendo estudado muito, tanto quanto mais que o homem, ela ainda não tem uma remuneração equivalente. Elas concordam. Nós mulheres, assim, ainda tem essa discriminação salarial. E a pesquisa confirma, os homens ganham mais que as mulheres em todas as faixas de idade, níveis de instrução, tipo de emprego ou de empresa. Segundo a previsão do Fórum Econômico Mundial, vai ser preciso esperar até 2095 para o mundo ver a igualdade entre homens e mulheres no mercado de trabalho. O Brasil é um dos países que mais apresenta essa diferença. Aqui, os homens ganham 30% a mais do que as mulheres. Para chegar ao resultado de desigualdade de gênero, o Fórum Econômico Mundial calcula alguns quesitos como acesso à saúde, fatores econômicos, educação e participação política de homens e mulheres. Aí foi que apareceu a diferença, que não é de hoje. Nós estamos falando por volta de 1944, com a Segunda Guerra Mundial, com a campanha Rose é Operária, que incita as mulheres a vir para o mercado de trabalho, no setor produtivo, para compensar essa ausência do marido que estava num período de guerra. Existe uma ideia neste imaginário que permeia a sociedade brasileira já há muito tempo, de que aquilo que a mulher faz é mais simples, é mais fácil. Por isso, se a mulher pode desempenhar, o salário seria mais baixo. Mas há quem já consiga viver essa realidade. Brincadeira, agora aposentada, ela continua ganhando mais do que eu. Apesar da Constituição garantir que o salário do homem e da mulher deveria ser igual, nós sabemos que isso não acontece. Mas com a demanda dessas lutas, com a continuidade desse trabalho, a probabilidade da equiparação salarial vai acontecer. Esperança compartilhada por todos. Eu, como um professor e um pesquisador, eu quero ver esses resultados num curto espaço de tempo. O importante é que os casais sejam felizes, que a sociedade seja feliz, que somos todos iguais perante Deus.